Olá, esse é o canal Patrícia Viaja e hoje vai começar mais um vídeo da série de vídeos de compras de viagem da nossa viagem pela Grécia e pela Espanha e hoje vai ser o dia das compras de eletrônicos e acessórios de viagem, coisas relacionadas a eletrônicos, tá? Primeiro vou começar dizendo que esse vídeo está sendo gravado com o iPhone SE, que foi o primeiro item que a gente comprou na viagem e eu saí daqui do Brasil já, eu quero comprar e tal, eu escolhi ele porque ele é exatamente do mesmo tamanho do meu celular antigo, que era o 5S e eu gosto muito desse tamanho, não gosto de celular grande e tal, eu já tinha até uma capa super boa pra ele, eu falei assim, ah, eu quero esse mesmo só que eu quero um celular que tenha mais memória e o SE, ele tem, além de ter o de 128GB que foi o modelo que eu comprei ele tem a evolução tecnológica do 6S e ele é muito bom, sabe? eu não sou muito, assim, aficionada de ter o último modelo e tal, não sei o que então eu precisava de um celular que me desse mais espaço e tivesse uma performance melhor, tá? então ele atendeu muito bem, o tamanho dele é ótimo, eu gosto do design todo, bem parecido com o que eu já tinha então aqui está a caixinha, a gente está gravando com ele agora perfeito, funcionou, é muito bom, estava com um preço super bom, a gente ainda conseguiu fazer o Tax Free com ele então ele saiu num preço bem, bem bacana mesmo, praticamente o preço dos Estados Unidos, tá gente? então se você está pensando em viajar pra Europa e acha que não vale a pena fazer compras lá repense seus conceitos porque você consegue fazer o Tax Free em muitos lugares, tá bom? o próximo item que a gente comprou foi o que? a gente comprou um notebook para usar na viagem, nas próximas viagens porque a gente levava o nosso notebook daqui, ele é muito pesado então nessa viagem que a gente viajou praticamente só com a mala de bordo a gente sentiu bastante dificuldade porque a gente precisava sempre estar atento ao peso da bagagem para não exceder o peso e não ser taxado a mais inclusive em alguns trechos a gente acabou pagando mais uma mala para despachar porque o peso passava tipo 1kg, 2kg e ficava sempre aquela dúvida de chegar lá no embarque e ter que pagar mais 50€ para despachar a mala bom, então a gente decidiu comprar o que? a gente só precisa de um notebook para descarregar os vídeos da viagem da câmera e transferir para o HD externo e fazer um backup ali no notebook a gente não edita na viagem porque senão a gente não viaja, a gente não aproveita nada então a gente só precisa desse dispositivo que faça essa transferência então a gente escolheu lá um notebook que tinha na loja que atendesse essa necessidade não é o top top, não é o mais leve também tinha uns que eram os sonhos, aquele era o sonho mesmo que era super leve e super super capacidade, processador, muito bom mas aí a gente, bom, não vamos precisar gastar tanto e tal, porque o computador que o William edita já é muito bom e o como não ia ser para editar nem nada, então a gente, bom, vamos pegar o que a gente realmente precisa com preço que está ótimo, né aqui está a capinha dele, comprei também, aproveitei e aqui está o Note, é do HP, tá ele é de material que é de plástico mesmo então ele esquenta um pouco, então não é um dispositivo que você pode ficar horas e horas usando ele porque ele vai aquecer, né então está aqui, mas ele é bem leve, comparado com o outro tipo, é um terço do peso, tá e ele tem a tela touch, tá e ele vira aqui, ó ele vira um tablet, sabe conversível, que ele se converte aqui em um tablet, tá tem um tamanho de tela, pô, super bom e o tecladinho, né o teclado, tal, não sei o que é 11 polegadas o tamanho da tela, para quem tiver dúvida aí então, é isso tem aqui o mousepadzinho dele e tal entradas, tem uma entrada USB fala aí, como é que é? tem uma entrada USB aliás, tem três entradas vou mostrar, ele vai falar três entradas USB ele é uma espécie de um ultrabook e ele tem um processador Celeron com 500 GB de HD e 4 GB de memória RAM é um computadorzinho que vai atender a nossa necessidade aí para a viagem que tem cerca de um quilo e meio a gente estava carregando um notebook de cerca de três quilos e meio, porque o nosso notebook da Dell é de 17 polegadas e a gente estava levando uma tela um computador muito pesado então, a gente estava, tipo, gente, foi um preço muito bom isso aqui fiz o Tax Free com ele também, então voltou um dinheirinho para a gente vai voltar no cartão ainda quando a gente chegou no Brasil, o valor dele não ultrapassava o meu limite de cota de isenção então não seria obrigado a declarar ele, mas, como a gente vai usar para viajar né, em viagens, e eventualmente a gente acaba comprando alguma coisa ou outra e ele não foi fabricado no Brasil, a nota não é daqui do Brasil eu fiz questão de declarar ele, né vem lá na hora que você faz a declaração vem lá, olha, você não é obrigado a declarar esse produto porque ele está abaixo do seu limite está dentro da cota de isenção e tal, não sei o que, mas, mesmo assim, eu quis e tal e aí faz lá a declaração, daí o fiscal vem e tal, ele olha o produto e tal ele até me ajudou na hora porque o número de série que fica atrás não dá para ler direito daí você coloca todos os dados, o modelo, o número de série, o preço, né quando você pagou, o sistema da Receita Federal já converte na hora ali para dólar e aí ele vai, verifica o produto, vê a nota e tal, não sei o que, pergunta pra onde você viajou? quantos dias? você ficou só lá e tal? você foi sozinha? quem foi com você? não sei o que e eu fui sozinha para a fila de declarar, o William foi direto para o free shop eu fui com duas malas, que estavam as minhas roupas e a mala de bordo e ele foi com as outras malas para lá daí, ah, ok daí ele faz o que? sempre se você vai declarar alguma coisa, o cara não vai olhar só o que você está declarando ele vai olhar tudo, 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 sua bolsa de mão, você bota tudo no raio-x e aí ele avisa o funcionário, olha, ela declarou o notebook o funcionário vai procurar o que no raio-x? outras coisas ele vai ver o notebook passar, você põe também o produto que você está declarando e ele vai ver outras coisas que possam ter sido omitidas na declaração daí ele viu lá, o que ele viu? a caixa ele viu a caixa do celular mas o celular não estava na caixa, estava na minha bolsa aí ele viu a caixa do celular, aí a moça falou, ó tem uma caixa aí, não sei o que é aí ele falou assim, ah, então tá bom, abre as malas aí ele falou assim, ah, tá bom, vou abrir aí abri as malas, ele olhou tudo tudo, 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 tudo abriu minha mochila, olhou tudo aí abriu a mala, as duas malas e tal aí, ah, o que é isso aqui? ah, meu celular está na minha bolsa e eu só estou com o celular, só estava com o celular, eu não levei o outro, eu deixei no Brasil aí ele, ah, tá bom aí ele olhou tudo, tal, não sei o que falou assim, ah, tá bom, então pode ir e liberou então, se você quer declarar alguma coisa tenha consciência de que tudo será revistado não tente omitir uma coisa para declarar só outra então, pense bem no que você vai fazer tá, aí vamos para a próxima é, o celular, o celular é assim se você vai trocar, eu fui comprar outro celular eu já saí daqui do Brasil pensando, vou comprar outro celular então, o que eu fiz? eu não levei o meu celular a gente ficou usando só o do William a gente ficou dividindo o mesmo celular e aí, quando chegou na Espanha quando eu encontrei o aparelho que eu queria, o modelo que eu queria daí eu comprei tinha até o meu chip daqui do Brasil que não adiantou nada porque a Nextel não ativou o homing apesar de eu ter ligado duas vezes, né, Nextel? tudo bem e aí, eu trouxe o aparelho então, eu não declaro mesmo o celular porque eu sempre estou com um só que é o item de uso pessoal notebook, tablet não está considerado como item de uso pessoal ainda pela Receita Federal então, não pense que você pode levar pra lá e pra cá trazer, comprar sem precisar declarar se ele passar da cota de isenção, tá? tem um monte de vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, tá gente? Receita Federal, cota de isenção, tudo mais procure lá na lista de playlists nas playlists do canal tem lá Receita Federal tem lá um monte de vídeo alfândega tem, tá bom? próximo item a gente comprou uma câmera tá? a gente comprou uma câmera nova para usar nas gravações dos vídeos aqui em casa e pra usar nas viagens também porque ela é mais leve não precisa ficar trocando lente porque com o passar do tempo a gente não viu tanta necessidade de ficar carregando a câmera que troca de lente porque não é toda tipo, nós não somos da National Geographic que fica tirando fotos assim com uma lente objetiva de zoom de não sei quantos quilômetros sabe? a gente não é a gente gosta de fazer vlog e mostrar as coisas de pertinho entende? então coisas que a gente consegue ver quero mostrar pra vocês verem daí o William falou vamos comprar uma câmera nova e tal e a gente comprou essa certo? e aí compramos a capinha dela que é uma capinha muito boa tudo que vocês forem comprar de bolsa de mochila de case assim pra câmera fotográfica ou pra filmadora ver dessa marca aqui Lowepro porque é uma marca muito boa o acabamento é muito bom e eles pensam em tudo assim isso aqui não é só uma capinha tal ó ela tem aqui um bolsinho pra você pôr cartão de memória vem uma alça pra você colocar aqui pra fazer tirar colo dela aqui vem um velcro pra você colocar na alça da mochila aqui ó pra prender aqui esse outro que tem aqui você põe no cinto entendeu? passa no cinto da calça fecha aqui então eles pensam nisso o design é pensado pra facilitar pra ser funcional de verdade o William tem uma outra bolsa que ele sempre usa também que é muito boa assim é uma marca que é muito boa tá? tá acabando o que mais que a gente comprou? cartuchos para a nossa impressora que a gente comprou nos Estados Unidos há muito tempo e aqui no Brasil não vende tal nunca vendeu então a gente viajou aproveitou pra comprar não é muito barato tipo cartucho de impressora pelo amor de Deus é o preço da impressora né? quando você tem que comprar a gente consegue recarregar o cartucho mas é bom sempre tipo entre um duas recargas você ter um novo realmente da fábrica pra usar e por último compramos duas malas de bordo a gente só ia comprar uma mas aí a gente viu uma outra e resolveu comprar também compramos uma mala que é show assim eu vou mostrar por alto ela porque vai ter um vídeo específico só sobre malas de bordo agora tem uma regra nova de bagagem aqui no Brasil o Brasil tá se alinhando as regras de bagagem do mundo todo que já existiam há muito tempo então agora vai ser igual no Brasil né? e aí muitas dúvidas vem tem muitos não tem um tamanho só você não encontra só um tamanho de mala de bordo então e muitos tamanhos são aceitos então não é só o tamanho que interfere o peso também as medidas então a gente vai fazer um vídeo só pra isso mas esse vídeo não é esse tá? agora é da compra compramos essa mala aqui ó da American Tourist American Tourist que é a linha econômica da Samsonite tá? é fabricada nos Estados Unidos e essa aqui esse é o modelo que é o Super Light Extra Light ela pesa só um quilo e meio a mala vazia só pesa um quilo e meio é muito leve muito, muito leve gente ela tem um bolso que parece que é curto aqui mas ele pega toda a extensão tem esse outro bolso que ele vem aqui e ele passa aqui pra cima também ó e tem o bolso grande dela que tem um bolso de tela aqui e aqui e aqui é o espaço interno tá? então e aqui tem uma cinta de elástico ainda de brinde veio nessa mala esse cadeadinho aqui todos os cadeados que tem esse símbolozinho aqui eles são cadeados que existe uma chave que é uma chave universal que o pessoal da fiscalização das bagagens que tá dentro do aeroporto lá quando sua mala é despachada eles têm essa chave pra abrir então eles não precisam arrebentar o seu cadeado já arrebentaram meu cadeado várias vezes quando eu viajei pros Estados Unidos porque era um cadeado brasileiro que não era assim universal então quando você for comprar compra desse isso aqui já é uma coisa que vale muito a pena porque custa mais de 5 euros média uns 20 25 reais cada cadeadinho desse então já dá pra descontar esse valor no preço da mala esse outro que tá junto a gente comprou de verdade lá tá e foi esse preço aí então eu gosto desse modelo de mala aqui esse modelo de mala é o que eu gosto eu acho que ele é estável essa tampa assim só se é uma tampa mesmo de verdade as rodinhas agora a gente percebeu uma coisa nas rodinhas das malas elas não são rebitadas tá vendo não consegue não consegue ver aqui o rebite eu não sei se ele se ele tá junto com a própria roda quando entra aqui mas é uma coisa que vai deixando a mala mais leve quanto menos metal tiver melhor mais leve ela vai ser então a rodinha é uma coisa que vocês tem que olhar ela tem que estar bem nas extremidades ó pra trazer estabilidade pra mala isso é muito importante porque foi justamente por isso que a gente decidiu comprar outra mala porque a mala que a gente tinha ela não era estável ela caía ela tombava no chão então ela vazia quando a gente foi quando eu fui comprar ela era ótima porque não tinha peso dentro dela mas a partir do momento que a gente começou a usar nas viagens a gente percebeu que conforme você põe o peso dentro dela mesmo prendendo com a cinta ela tombava pra frente e é péssimo isso porque se você coloca alguma coisa ali que pode quebrar às vezes não é uma coisa que quebra como vidro mas é um eletrônico que pode soltar uma parte alguma coisa assim e você tá por dentro você não vê então essas são coisas que eu vejo na mala mas isso tudo eu vou falar com detalhes no vídeo sobre as malas de bordo que a gente tem tá gente? tá bom? e essa aqui foi outra mala que a gente comprou que é essa aqui que ela é muito pequena ela é bem menor que a outra a outra já é o tamanho aceitável essa é menor ainda mas ela é mais pesada que a outra a gente nunca teve mala assim desse material de acrílico né? nem todas as malas que vocês veem que são rígidas assim são do mesmo material quanto mais cara o material mais tecnológico né? mas a gente comprou porque ela tava muito barata a gente comprou na Primark ela tava muito barata e ela tipo tem a estampa que a gente adora que é o mapa do mundo né? que tem tudo a ver com viagem né? então a gente comprou essa mala mas eu tenho assim considerações a fazer não veio cadeado de brinde ok? ela foi bem barata e aí aqui quando você vê aqui ó as rodas ok as rodas estão no lugar certo então mas olha como a mala abre ela abre assim ah mas por que tu não gostou? aparentemente isso aqui parece ser uma coisa ótima porque você coloca a roupa aqui você coloca a roupa aqui dentro fecha e tá super dividido né? só que pensa nessa articulação toda vez abrir e fechar isso aqui essa articulação com o peso né? eu não acho sinceramente que com o tempo ela vá ficar intacta isso aqui pra mim é um ponto de fraqueza na mala essa articulação dela aqui com o fato de você dividir metade do peso de cada lado da mala então esse foi o ponto negativo assim que a gente comprou porque tá barata mas a gente tem consciência de que talvez ela não dure muito mesmo vamos tentar usar da melhor forma possível colocando no lado que a gente puxa né? mas assim coisas leves volumosas mais leves do que na parte que vai ficar você sempre apoia uma parte primeiro né? você apoia aqui aí a tampa você abre então essa tampa quando abre tentar abrir com cuidado sempre segurando dos dois lados aqui pra levar e levando o peso até o outro apoio até o outro lado do apoio pra ver se ela permanece intacta e não é uma mala que a gente pode despachar porque direto a gente vê mala chegar na esteira com essa esse material aqui rachado trincado ou até quebrado mesmo faltando pedaço então isso eu vou falar com muito mais detalhe no vídeo das malas mas isso aqui foi só pra comparar as duas mostrar que a gente comprou essas duas aqui e essa a gente acabou comprando porque achou bem bonitinha assim e tava num preço bem bom então é isso o vídeo de hoje foi esse e essas foram as últimas compras se você não assistiu os outros vídeos de compras ainda o primeiro vídeo sobre roupas o segundo coisas de casa e decoração o terceiro é cosméticos bijuterias acessórios de beleza e esse último agora que foi de eletrônicos e dispositivos e acessórios coisas que a gente comprou pra usar na viagem nas viagens inclusive as novas malas se você gostou desse vídeo clique em curtir compartilhe com seus amigos deixe seus comentários aqui se você ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo